Como é que começou tudo? Eu queria ter um registro, assim, eu já te perguntei isso em entrevista de rádio. O João Paulo era o quê de vocês? E o seu pai era um cara rico de fazenda ou não? Ele era um trabalhador de fazenda também, porque ficou muito aquela ideia de que o João Paulo era funcionário do pai do Daniel. Qual era a história real? É, por alto, ficou muito claro pras pessoas que, ah não, o João Paulo trabalhava pro meu pai e não era bem assim. A história é a seguinte, meu pai, ele veio da roça, foi lá que ele conheceu minha mãe, inclusive, né? Trabalhavam juntos na roça, né? Capinacana, café, enfim. Ali eles começaram a namorar e depois foram pra cidade, depois que o meu irmão Gilmar nasceu, né? O primeiro irmão que, por sinal, é super especial, tem parasia cerebral. O Gilmar hoje tá com 61 anos de idade. É ele o irmão mais velho? Ele é o mais velho, é. Foi um trauma que a minha mãe teve no parto e, infelizmente, faltou oxigenação no cérebro. E comprometeu bastante, assim, né? Ele é uma pessoa totalmente dependente. A minha mãe meio que abdicou da vida dela pra cuidar desse meu irmão. E aí eles mudaram pra cidade, onde nós três nascemos, os outros três irmãos. Somos em quatro, né? E ali o meu pai começou a ter um laço de amizade muito próximo do Francisco, que é irmão do João Paulo, já saudoso também. Eles, nossa, estavam sempre juntos e, inclusive, cantando juntos, né? Numa fase, a gente mudou pra Jaú, uma cidade próxima ali, né? Pro tratamento do Gilmar, porque em Brotas a gente não tinha uma estrutura de apai, né? E aí fomos pra lá e o Gilmar passou a ser tratado lá, com fisioterapia e tudo mais. E lá, inclusive, quando a gente morava lá, nesses três anos que a gente ficou ali, o Francisco, ele transportava aluno pra Jaú, pra faculdade. Enquanto os alunos estavam estudando, ele ia lá em casa pra cantar o Olá com meu pai. Em Jaú. Em Jaú. E eu acompanhei tudo isso, eu tinha de quatro pra cinco anos de idade. E esse laço foi se estreitando cada vez mais. Quando voltamos pra Brotas, o Francisco começou a fazer um show na cidade, que era o Show da Praça, um show que reunia bastante pessoas ali e tal, nos domingos à noite. Me convidou pra começar a participar. Eu era garotinho, nove anos de idade por aí, cantava ali no Show da Praça e tal. E ali surgiu a ligação nossa com o João Paulo, porque o João Paulo também era novo, né? Ele tinha oito de diferença, né? Ele era oito anos mais velho, mas era jovem, né? E aí ele fazia a dupla com o Francisco, cantava com o Francisco e cantava com um outro amigo nosso, que é o Mineiro. Então tinha a dupla Nery Nery, o Francisco e o João Paulo, que era Zé até então, né? O João Paulo mudou depois da primeira gravação. E o Mineiro e Nery. E ali a gente foi se conhecendo, se conhecendo melhor, um cantando com o outro. A gente fazia sempre aquelas rodas de viola, que era uma coisa normal, né? Ou na casa deles, ou na nossa casa, ou na grapeira, que existe até hoje lá na beira da pista, onde o Francisco morava. E a gente ia lá cantar, ficava ali inclusive o som, ele que fazia o som da praça e tudo mais. Essa ligação. Ou seja, eram duas famílias que se falavam. E foi então que um dia, o meu pai, por gostar dessa coisa da música raiz, da música setaneja, ele sonhava, ele me via cantando com um parceiro. O meu pai foi em busca de um parceiro, ficou sabendo de um cara que fazia uma segunda voz, que era excelente, que trabalhava na usina Varjão, na Embrotas. Fomos conhecer esse cara, Adão, o nome do cara, e eu comecei a ensaiar com esse cara. E comecei a cantar em alguns lugares com esse cara, Adão e Daniel. Criança. Criança, tinha 10 anos de idade. Um pouco antes do João Paulo. Foi muito próximo. Começamos a cantar juntos, participamos de um primeiro festival e único que a gente participou, na própria cidade de Brotas, num posto de gasolina da entrada. Ganhamos em segundo lugar nesse festival. O primeiro foi o Nernerinho, lógico. Eles já eram bons. Eles já eram bons, lógico. Era perfeito o casamento dos dois, as vozes. Casamento de vozes. E aí acabou que chegou num momento que o Francisco, ele, casado, filho, ele não via um futuro nisso pra ele. Mas via no Zé, né? Poxa, o Zé tem um potencial que ele não poderia deixar de lado, né? E foi aí que eu também parei de cantar com o Adão. Comecei a cantar em festivais sozinho. A gente se cruzava em festivais e tal. Aí surgiu assim do nada um dia, Daniel, canta com o Zé aí. E começamos a cantar ali, dentro de casa. Pô, mas fica legal. Puxa, mas vai ter que inverter a situação, porque ele fazia a primeira voz, mas pra mim, fazer a primeira voz, eu cantava muito alto. Então, pra gente conseguir encaixar melhor a dupla, ele começou a fazer a segunda voz pra mim. Aí a gente começou, ele saía, ele trabalhava de pedreiro nessa época, ele era servente de pedreiro. Ah, ele já era quase adulto ali. Sim, eu tinha 11, ele tinha 19 anos de idade. Aí a gente começou a ensaiar. E ele fazia muita coisa, ele tinha muita letra de música, sabe? Um caderno, eu lembro certinho que ele levava o caderno em casa. A gente começou a ensaiar com aquelas músicas inéditas e tal. Puxa, a gente tinha um repertório grandioso, assim, de canções dele com o Francisco, enfim. E aí, pô, vamos cantar por aí, né? E começamos a participar dos festivais que a gente participava, às vezes, contra o outro, né? Um contra o outro. Começamos a participar juntos e o meu pai era o cara que levava a gente pra baixo e pra cima. Meu pai era um pai dos dois, né? E tinha condições. A condição que ele tinha era o quê? Ele tinha uma estrutura de um carro bom, né? Ele já tinha, nessa época, já uma empresa de transporte. Estava começando com uma empresa de transporte. Ele tinha trilhado muita coisa na vida dele. Ele já tinha passado de roceiro pra retireiro, pra levar crianças na escola. Ele era o cara que era o braço direito do cara da fazenda. O cara da fazenda deu uma chance pra ele. Comprou, financiado, um Fordão, né? Naquela época. E falou pro meu pai, ó, o seguinte, você vai pagar com o serviço, entendeu? A sua parte, você vai pagar com o serviço. E foi assim que aconteceu. Meu pai começou a trabalhar de caminhoneiro. E pagando... Ah, ele foi caminhoneiro? Foi caminhoneiro, meu pai. Foi ali que, praticamente, eu comecei a dar os primeiros acordes também. Porque em algumas viagens que eram próximas e brotes, ele me levava. Eu cantarolava com ele ali e coisa e tal dentro da gabina do caminhão. E aí, começou a acontecer as coisas comigo e com o João Paulo e ele levando. Ele era meio que empresário da dupla, sabe assim? Onde ele achava que era legal, ele levava a dupla. Só que chegou num ponto que pro João Paulo começou a ficar difícil, porque às vezes saía de dia de semana, vamos dizer assim. E o João Paulo tinha que deixar os afazeres dele de lado, né? Que era o ganha-pão, que era ser pedreiro. Era onde ele tirava o sustento dele, né? E ele precisava daquilo. E eu, graças a Deus, já tinha o meu pai que conseguia me manter. E criança também, né? Eu só estudava, trabalhava de office boy na transportadora dele, né? E pra mim, era muito mais tranquilo, muito mais fácil. E aí, fomos, fomos, fomos. Quando chegou na primeira gravação, no primeiro disco, que o meu pai, inclusive, chegou... Vocês querem gravar um disco? Porque o sonho era gravar um disco. Que na cabeça de todo qualquer artista, né? Você vai gravar um disco? Ah, já era. Gravou o disco, vai acontecer, né? Tivemos a sorte de conhecer o César, do César e do Paulinho, que nos apresentou o Paraíso. Nossa, dessa época eles conheceram o César? Sim. 83, 84, por aí. Aí, fomos conhecer o Paraíso. O Paraíso produzia na Tocantins, do Lio e Léo. Combinamos, meu pai combinou de fazer um tape lá. Fizemos o tape, o tape, a gente comprou o tape, depois a gente forneceria para a Tocantins. Só que no meio do caminho, o Paraíso achou legal, tipo, vamos lançar pela Continental Chanteclerc. O Lio e Léo vão entender numa boa. Que era a melhor gravadora de sertanejo na época. E foi o que aconteceu. Apresentamos o tape na Continental Chanteclerc através do Paraíso. Na época, não sei se era o Paulo Rocco já ou não. O Milton José já estava lá, que fazia parte do time. E o Wilson Souto era o diretor. Exatamente, o Wilson Souto era o diretor da gravadora. Acharam muito legal. E eles que bancaram a capa, o material gráfico do disco, lançaram. No que eles lançaram, a gente saiu divulgar. Nessa de sair divulgar, aí o João Paulo ficava queimado. Queimado assim, no bom sentido. Pô, cara, eu estou deixando de ganhar. Não sei se vai dar certo esse negócio nosso, se não vai. Só trabalhar. Eu preciso trabalhar, né? Foi aí que o meu pai, ele sugeriu. Ele falou assim, Zé, e se eu chegar e de repente te garantir um salário mensal? A gente dá um jeito de garantir um salário para você. Registra você. Você não se preocupa com essa coisa de ter um piso, né? E aí você pode viajar tranquilo. E foi o que aconteceu. Numa dessas, quando fazia entrevista, as pessoas entendiam errado. Tipo assim, trabalha para o pai. Ele era funcionário. E isso que o seu pai fez é o que se faz até hoje. Muito, os investidores ou empresários, né? Fala, ó, sai daí, eu consigo te bancar. Do mínimo, aí você vive de música. Quando o João Paulo não estava viajando comigo, a gente não estava fazendo algo da carreira, o meu irmão, meu irmão mais velho que o Amaury, trabalhava com ele, né? Ou na roça, ou na transportadora, sei lá o quê. Fazia parte do grupo ali, sabe? Eles trabalhavam juntos. E foi assim que as coisas foram acontecendo. O Francisco que você fala é o que cantou com você, Quando a Saudade Dói? Exatamente. Ele é falecido também? O Chico faleceu, infelizmente. Já faz tempo? Já tem um tempinho. Ah, eu não lembrava dessa informação. Porque a música é muito bonita também, né? Nós só temos contato, hoje eu só tenho contato com o Nino, que é outro irmão do João Paulo, com a Rose, né? Ex-esposa, e com a Jéssica. A Jéssica já está com 31 anos de idade. Nossa, ela é bem criança, né? Ela tinha 5 anos quando ele partiu. Não dá para se ter ideia, não dá para se ter a noção exata. O sucesso mesmo foi quanto tempo? O sucesso de ser uma dupla? De 94 a 97. Ah, tá, 3 anos. Vocês conseguiram fazer uma vida, ganhar dinheiro como dupla ainda? Graças a Deus. Deu ali? Sim. A gente vinha trabalhando muito bem, sabe? Era a fase que eu vejo hoje em outros artistas, sabe? De 25 shows por mês. Ah, tá, rolou essa época. Sim, tivemos a oportunidade de fazer tranquilamente um pé de meia, de conseguir ter uma certa estrutura, sabe? De deixar uma estrutura para a esposa, para a filha. Enfim, tudo muito planejado, tudo muito feito com muito senso das coisas, né? Por ter o pai perto, por ter essa experiência dele. De saber como investir, de saber o que fazer. Nesse sentido, vocês eram um pé no chão, né? Muito pé no chão. Sempre foi tranquilo quanto a isso. É. O vislumbre que existia, eu vou falar para o mim, né? Eu acredito até que da parte dele, talvez, era talvez ter um carro do ano, sei lá o que, depois de um puxa-tempo, sabe? Entendi. De ter um carro bom na mão, de ter... Era isso. Não tinha uma coisa assim, uma ilusão que... Não. As coisas foram acontecendo ao seu tempo. A gente dava o passo do tamanho da perna. Seria mais ou menos isso, né? E o mais interessante, o mais importante, que o que mais tinha que ser trabalhado, foi trabalhado. Que era o quê? Era a cabeça dos dois, era o pé no chão. Deu para curtir. Curtiram o momento ali. Sim, com certeza. Mas confesso, assim, foi tudo muito rápido, assim. Foi no momento da partida dele ali, a gente vinha dessa história da correria e tudo mais, mas sempre encontrava um tempo para voltar para casa, para... E eu fui comemorar o meu aniversário em casa, no dia 9 de setembro, e ele junto em todo momento, e foi exatamente numa fase que eu havia comprado uma chacra dele, onde a gente jogava bola, e ele sempre jogava também, quando ele podia, mas não era o cara que queria jogar sempre. Eu queria jogar sempre. Então, aí chegou num ponto que eu falava para ele assim, cara, nós vamos jogar lá na chacra, você vai? E a chacra era dele, sabe assim? Aí eu acabei comprando dele, falei para ele assim, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar com carinho, enquanto eu puder, e ele comprou um outro lugar, e naquele lugar ele estava preparando uma estrutura dele, e a gente foi junto, cara. Sei lá, muito louco isso. A gente saiu dali da minha casa e falamos assim, vamos dar uma passada lá no... Vamos dar uma passada lá na chacra para você ver como é que está lá, porque eu estava fazendo uma casa, uma casinha e tal. Fiz a casinha, ele olhou a casa, tinha até o motor da piscina, o filtro da piscina. Tiramos uma foto do lado do filtro da piscina, junto ali e tal. Saímos dali e fomos lá no lugar dele, porque ele estava fazendo uns apartamentos, e ele mostrando o campo que ele estava fazendo, as coisas dele e tudo mais. A gente precisa ter mais tempo agora para a gente e tal, já que agora a gente já está um pouco mais bem estruturado e tudo mais. Saímos dali e fomos fazer show em Belo Horizonte. Fizemos o show lá em Belo Horizonte, voltamos, fomos fazer São Caetano do Sul. Na volta para casa, que na verdade ele estava com um pouco mais de pressa para voltar para casa, ele voltou e aconteceu o acidente. A gente teria show no outro dia em Limeira, inclusive na volta do Zezé de Camargo Luciano do show de Limeira, daquele dia eles viram o acidente, viram o fogo ali. Ah, é? É. Eles estavam voltando e até falaram que colocaram fogo aí na rodovia, porque naquele momento o capim estava alto ali da bandeirantes, do canteiro ali, depois que ficaram sabendo na verdade o que tinha ocorrido. Então foi tudo muito rápido. Imagine, hoje, por exemplo, estava falando com a minha família, parece que foi ontem que a gente estava montando a árvore de Natal, sabe assim? E agora já vamos montar a árvore de Natal novo, ou seja, é Natal de novo. Imagine três anos, três anos passa um piscar de olhos, né? Ah, ainda mais na correria. Uma correria que você está vivendo, então poderia ter sido um pouquinho mais de tempo, sabe? E o meio cruel também é que a gente passa sempre naquele lugar, né? Sim. É um caminho muito comum, né? Para quem vem muito para o interior, né? É caminho da roça, é caminho da roça. A forma que foi, enfim. Mas não adianta, eu já tentei buscar resposta muitas vezes e eu tenho muito bem resolvido isso comigo hoje, sabe? Mas foi muito difícil para entender, né? Queria entender por que foi desse jeito, sabe? Fiz até o trajeto, cara, dele, ali passando pelo poço que ele parou, o poço de gasolina que ele parou, comprou o biscoito de polvilho que a gente comprava sempre quando a gente ia fazer uma viagem de madrugada, para comer um biscoitinho ali para não dormir, não ter perigo de dormir no volante e tal. Mas um cara tinha acabado de passar no pedágio, ele pagar o pedágio um tempinho depois. Então dá para você entender ou leva você a entender que ele tinha que ir mesmo, era uma viagem dele. Foi logo depois do primeiro pedágio vindo de São Paulo para cá, né? Exatamente. Um quilômetro e pouco depois ali. Caramba, né? E o menino que estava com ele, o Paulo César, conseguiu sair de dentro do carro e tal. Então, enfim, tinha que ser. Tinha que ser dessa forma. E o que eu fico pensando, assim, sempre que acontece alguma tragédia, como aconteceu da Marília no ano passado, teve o Cristiano alguns anos atrás, eu sempre lembro dessas que eu acompanhei quando eu era criança. Eu acompanhei do Leandro, que não foi uma tragédia de um acidente, mas foi de uma doença muito pesada, muito rápida. E logo no ano seguinte do ano anterior, foi do João Paulo, né? Foi o ano antes. Sempre que acontece, te vem isso na memória? Eu fiquei pensando nisso. Sempre, cara. Martela não tem como, sabe? E você começa a repensar o que vale a pena, o que não vale a pena, mas, cara, o que vale a pena é você viver o hoje, o presente de forma intensa e saber que a gente está aqui de passagem. Infelizmente, é assim, né? Você pensou em parar de cantar? Existiu? O que foi logo depois? O que aconteceu na sua vida logo depois? Quem é que estava com você? As conversas? Como é que foi esse momento depois? Entre o acidente e você cantar solo? Na verdade, o pensamento, ele foi ofuscado pela questão do momento, exatamente isso. Porque era bastante gente ao meu redor, pessoas que eu confiava, pessoas que eu sempre gostei, enfim, pessoas da família, para dar um apoio necessário, um suporte, para que eu não parasse, né? Mas a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos para mim, foi essa, sabe? Acabou. Acabou. Quando eu saí de São Paulo, na verdade, saí de São Bernardo do Campo, onde a gente estava hospedado, que eu fui até Brotas, ouvindo, tentando encontrar nas emissoras de rádio, assim, uma explicação, e eu nunca vi algo na minha vida, das AMs, FMs, todas falando sobre o assunto. Você foi procurar informação na rádio? Não, porque eu, na verdade, quem me deu a notícia foi o meu pai. Só que o meu pai também não sabia. Foi muito louco, porque o que aconteceu? Os dois carros eram praticamente idênticos, o meu carro e o carro dele. As pessoas sabiam, mas não sabiam. O cara, quando ele saiu de dentro do carro, ele saiu tão desgovernado, tadinho, que ele não conseguia explicar direito. Então, a dúvida era essa. Era o João Paulo, era o Daniel, era os dois. Então, não sabia. E, coincidentemente, tentava falar com a gente, só que naquela época que você não fica com o celular a tirar colo, né? E não conseguiam falar também. Tentaram falar com o Hamilton, o Hamilton não estava com a gente, o Hamilton estava em Botucatu já. E foi então que meu pai toca no hotel e eu estava junto com um fã-clube, que se chama Saudar Você na Minha Vida, comemorando o meu aniversário dentro do salão de festa do hotel. Estava sentado na cadeira assim, quando chega o cara da recepção perguntando assim, quem que é o Daniel? Aí eu até brinquei com ele, falei assim, o Daniel é aquele ali, mostrei uma outra pessoa, sabe? Eu achei que ele estava brincando também, né? Aí ele falou que o pai dele estava no telefone. Quando ele falou que o pai dele estava no telefone, isso era três horas da manhã. Eu saí dali correndo, já fui lá, já atendi. O que aconteceu, pai? Pode falar. Você está com quem aí? Porque, na verdade, ele ligou, mas sem saber se eu estava lá. Ah, com medo que fosse você também. Ele queria entender, porque chegou a notícia na casa dos meus pais através do meu irmão mais novo. O meu irmão estava chegando, aquela coisa de baladinha e coisa e tal, o mais novo deles, o nosso, ele estava chegando, chegou o comunicado para ele, que tinha acontecido um acidente e coisa e tal, só que ficou indeciso aquela coisa de quem estava no acidente. Aí ele falou assim, não, você está com quem? Não, estou com o pessoal aqui, pode falar, pai. Ele não queria falar. Aí ele falou, não, aconteceu um acidente com o João Paulo. No que ele falou que aconteceu um acidente com o João Paulo, eu falei, não. Na hora, né? Aí eu falei assim, pode falar, pai, pode falar tudo. Aí ele falou, infelizmente faleceu. Ele contou que ele faleceu. Na recepção ali? Na recepção. Eu estava na recepção do meu lado. Estava o Claudio Senhor, que trabalhava comigo. Estava o Betinho Surian, que é outro cara que trabalhava também. Estava o pessoal do balé ali, tudo junto ali. A Elisa, que é uma pessoa que trabalhava com a gente, que era muito ligada com a gente. Por incrível que pareça, eu achava que ela estava ali e falei assim, cadê a Elisa, né? Porque eu já fiquei preocupado com a Elisa também, sabe? Naquela coisa de choro misturado com sei lá o quê. Não, a Elisa já foi para a casa dela. Ela já estava na casa dela. Aí eu falei, pai, como é que foi? Não, aconteceu um acidente e tal, na Bandeirantes. Aí ele falou assim, não sai daí. Eu falei, não, não vou sair, pode ficar tranquilo. Aí desligou o telefone. Primeira coisa que eu queria fazer é catar o carro e ir para lá. Cara, mas demorou dois segundos e tocou o telefone de novo. Era ele. Porque ele sabia que se ele não contasse mais detalhes, eu ia sair dali. Ah, só ia atrás. Aí ia atrás. Aí ele virou e contou a forma que tinha sido, né? Que tinha pego fogo no carro e coisa e tal. Aí na minha cabeça mesmo, tipo assim, então é real. Então é verdade mesmo, né? Só que você queria entender mais ainda, né? Eu lembro que eu subi para o quarto, cara. Eu vou falar para você. Eu subi para aquele quarto, era para pegar minhas coisas. Eu, na verdade, não sabia o que eu ia fazer, sabe assim? Catei minhas coisas, nem sei de que jeito. Aí eu fui tentar sair com o carro, os caras não deixaram. Aí os meninos montaram no carro para dirigir o carro e fomos em quatro no carro. Estava o Cláudio, o Betinho. E aí foi que eu ficava sintonizando as emissoras e entendendo. A consciência era tanta que quando nós chegamos na boca da Bandeirantes, que a gente poderia ir pela Bandeirantes para voltar para Brotas. Falei, não, vamos pela Inhaguera, não vou pela Bandeirantes. Eu não vou passar lá. Não tinha por que eu passar lá, sabe assim? Aí eu cheguei em Brotas. A primeira pessoa que eu encontrei dentro de casa foi meu pai. Aí ele... Desculpa aí o meu negócio. Aí ele falou assim, cara, sabe que a gente está com você, entendeu? Então, o que acontece? Era muita gente, ao mesmo tempo, dando incentivo. E o meu pensamento era o quê? Não, daqui a pouco eu paro. Aí eu vou seguir a minha vontade, entendeu? E aí vai virando uma bola de neve, cara. Você volta, é um turbilhão de coisas. Você conseguir administrar aquilo, sabe por quê? Mistura comoção com coisas que são legais, mas não são legais. Aí eu não achava legal. Eu acharia legal se ele estivesse junto, entendeu? E é difícil as pessoas entenderem, porque são várias as interpretações que as pessoas podem dar. Mas é porque eu sonho de dois, né? Nunca foi só o seu, né? Exatamente. E aí eu fui tocando, fui tocando, 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 tocando. Aí fui estar mais estabilizado lá na frente e tudo mais. Eu tocava da forma que a gente tocava, como se ele estivesse aqui. Os compromissos que eu fiz, que a gente tinha juntos, eu fiz. Como se ele estivesse vivo junto com a gente aqui. E as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Só que aí foram uns... Chegava em um determinado momento, cara, que eu chegava num quarto de hotel, que eu ia falar pra você. O que eu tô fazendo aqui, sabe por isso? O meu público merece isso, né? Eu colocava na cabeça, né? Eu preciso estar por inteiro, senão não adianta. Você fez show acabado assim? Chegou? Cara, eu cheguei a sair de casa sem querer sair de casa. Mas enfim, é o que eu sei fazer. A minha missão é essa, né? Aí com o passar do tempo você vai entendendo. No DVD que eu gravei há 10 anos atrás, no musical, 30 anos no musical, que por incrível que pareça vai ser no mesmo lugar, porque vai ser lá no Vibra também agora a gravação, eu consegui juntar o repertório que eu lancei até então e repertório de outros artistas que são influências pra mim e que me ajudam a contar a minha história. E uma das músicas é uma canção do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. Cada um interpreta de um jeito, que música tem esse poder, né? E nós fizemos uma cena muito interessante, onde eu canto por um espelho, assim, ou seja, falando comigo mesmo e colocando a plateia no meu lugar pra sentir como que é essa situação. Porque as pessoas te olham às vezes e falam, poxa, é mil maravilhas. Mas aí na vida ninguém é, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, né? E aí eu fui começar a melhorar mesmo, assim, as turbulências minhas, vou dizer, faz pouco tempo. Na verdade, tipo assim, de ter consciência, não. Eu vou fazer diferente, então. Eu não vou ficar o tempo todo na estrada. Isso não vale a pena pra mim hoje. Hoje você não fica? Não. Você tem mais tempo de família, assim? Ah, com certeza. E principalmente depois que filho chega, eu diria que depois de dois anos pra cá, a minha vida deu uma mudada totalmente diferente, assim. Com a chegada da Lara. Foi exatamente onde eu dei um start melhor e eu comecei a ter mais satisfação pra fazer as coisas, sabe? E começar a encontrar um caminho diferente, que é o quê? Pô, a minha missão é essa. Tudo bem, mas não precisa ser da forma que era, né? Você, depois do acidente, você ficou quanto tempo em casa? Até sair pra um próximo show? Nós estaríamos estreando no Olímpia, em São Paulo, um show novo. Quando o João Paulo partiu, a gente tinha tido uma reunião com o Leger, que ele estaria dirigindo esse projeto. A gente saiu do hotel, onde ele estava hospedado em São Paulo, fomos lá pra São Caetano pra cantar. E aí, acaba que era um sonho que a gente tinha ver aquela casa lotada, né? O Olímpia. Quarenta dias depois, acho que nem isso, se eu não me engano, acho que foi bem menos que isso. Eu voltei pra lá, cara. Ah, tá. Eu voltei sozinho pra fazer um show que o Leger reformulou de forma totalmente diferente, fazendo uma reconstrução em cima do palco, sabe assim? Onde eu cantei a canção do Milton Nascimento. Amigo é coisa pra se guardar. Marcou muito. Canção da América, isso. E foi ali que eu voltei. Foi... Eu não sei como, cara, que eu consegui... Pedro, você não tava pronto. Você foi, né? Eu subi naquele palco e todo mundo pegou no colo, porque... Não sei como eu fiz. Falar a verdade pra você, não sei como é que eu fiz aquilo. E as coisas foram acontecendo. Eu acho que se você não é natural também, se você não traz uma verdade, não sei como que seria, né? E olha que coisa, eu tava... Eu tava, né, desse jeito, assim, com tanta turbulência de coisas acontecendo. E ao mesmo tempo outras coisas surgindo. E foi que surgiu um convite do Amigos pra eu participar lá em Belo Horizonte, que seria um momento especial, que queriam fazer uma homenagem pro João Paulo. E eu fui, cara. Foram dois dias de gravação. A loucura era tanta que eu participei da gravação do primeiro dia, saí dali e fui fazer um show em Goiânia. Voltei pra fazer o segundo dia. E aí, cara, quando eu tô num palco, assim, os caras me abrem uma coisa gigantesca, assim, em cima da arquibancada. Qual é a imagem do João Paulo? Eles queriam acabar comigo, né? E aí eu fiz ali, cara. E foi algo, assim, indescritível. E aí, pra... Pra o lançamento daquilo, pra quando... Porque eles gravam, depois passa, né? Você sabe como é que funciona. O Leonardo foi na minha casa, cara. Ele apareceu lá na minha casa, a gente assistiu junto, o Amigos. Meses depois, fica sabendo da história do irmão, que tava doente, coisa tal. Mas nem imaginava que estaria passando por algo, sabe? Ah, é verdade, né? Porque descobriu foram três meses, né? Muito louco, muito louco, muito doido. Aí eu fui no velório do Leandro, lá em Goiânia. Foi um momento complicado ali, viu? Aquele ano, ano e meio ali, foi bem difícil. Vocês chegaram a se falar, depois de tudo, sobre isso? Dos dois perderem o parceiro e tal? Rolou algum papo pra você e com o Leonardo? Muito pouco. Muito pouco, sabe assim? É engraçado isso, mas muito pouco. Uma coisa que eu nunca falei pro Leonardo, que eu acho que seria muito legal uma hora a gente fazer alguma coisa junto, sabe assim? Tô falando pra ele agora aqui. Quem sabe. Que legal. Ele vai estar nesse projeto aqui participando, né? Quem sabe uma hora a gente não faça algo junto. O Hamilton contou aqui que nessa pós-acidente, e você voltando a cantar solo, teve gente que procurava pra arrumar um segundo a voz. Isso sim. Você teve alguma intenção em algum momento de ter uma outra dupla? Naquela hora ou depois? Rolou isso? Cara, não é desprezar ninguém, muito pelo contrário. Mas, cara, isso não me cabia na cabeça. E eu tinha como consciência que o parceiro que eu tenho é meu pai, sabe, cara? Esse é o verdadeiro parceiro, assim. Então, se o parceiro que a gente fez uma história aí resolveu viajar antes, meu pai tá suprindo essa história toda, sabe? Você chegou a conversar com alguém? Recebeu alguém pra conversar? Não. Não chegou nem? Não. O pessoal soube do interesse? Sim, porque me chegava mesmo. Chegava no escritório, eles me mostravam e tal, né? Mas não, não tinha... Não fazia sentido, né? Não fazia sentido da forma que tudo aconteceu, não. Nos anos 90, que foi o grande auge midiático do sertanejo, principalmente por conta dos amigos, era muito difícil se destacar com aquelas três duplas fazendo tanto sucesso. Muita gente fala porque eles dominavam o mercado, mas nem só por isso. Porque eles eram muito bons. Então, assim, pra conseguir aparecer, tinha que ser muito bom. E você e o João Paulo eram muito bons cantores. E uma coisa que é implacável, é repertório. Vocês têm... Eu não vou lembrar... Porque não tem nome os discos, né? Volume, né? Tem quatro discos de vocês seguidos que batem de frente com qualquer disco da turma dos amigos ali. Primeiro, você concorda que foi isso que fez vocês aparecerem, mesmo num momento tão difícil? E como era esse processo de repertório? Porque é muito bom o repertório, né? O João Paulo Daniel, o repertório é muito além, né? Eu diria que o diferencial da dupla foi um dos fatores, né? Eu acho que por ser realmente diferente, eu acho que talvez num momento onde aquelas três duplas eram realmente o auge de tudo, as pessoas também sentiam uma certa carência de algo novo. Eu acredito que isso também. O repertório é fundamental. Não tem jeito. É o coração de tudo, né? Eu acho que a partir do momento que você conduz da forma correta, que você canta legal, né? Você passa aquele sentimento da forma que tem que ser pras pessoas e tendo um bom repertório, uma boa música. E o repertório, se não tiver alguém que realmente tenha feeling pra isso, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não consegue chegar a um resultado muito legal. E quem surgiu na nossa vida ali em 94, de 94 até 97 foi o Manuelzinho. Esse pra mim foi o cara que, por ter o contato que ele sempre teve com música, por ter esse acesso através da P.E. Music na época, ele facilitou realmente que a gente pudesse ter um bom repertório na mão. Foi na chegada do Peninha, na chegada do Elias Muniz, do Joel Marques. Vocês ainda não trabalhavam com essa turma? Muito distante. O Peninha era exclusivo da P.E. Music, então existia essa facilidade. E o próprio Rick, porque o Rick já estava sendo produzido pelo Manuelzinho. Foi aí que a gente chegou, inclusive, no Manuelzinho pra convidar. Através do Hamilton, inclusive. O Hamilton convidou o Manuelzinho pra participar dessa história. E ele tinha uma facilidade de ter acesso a canções da América Latina como um todo. Foi o caso do Estou Apaixonado. Ele foi pra uma convenção fora, conheceu a música lá, trouxe a canção pra cá e aí comprou uma briga, porque na época ele tinha uma parte da composição, que era do Donato, só que o Stefano era da Sony Music. E aí ele não quis liberar, porque eles estavam lançando, que foi até tema de novela na versão deles, Donato e Stefano. Lançamos em simultâneo. Ele, não, deixa, vamos lançar. Lançou em simultâneo com a versão do Carlos Cola. A música pintou na novela, a gente tava lançando a música no rádio e foi uma explosão geral. Ah tá, eu tava confundindo um negócio. Quando eles soltaram a novela, acho que foi Explode Coração, né? Dos ciganos ali. Exatamente. Vocês lançaram junto? Junto. Ah tá. Foi em simultâneo. Imagino que foi um estresse, né? Pra conseguir fazer isso. Nós encontramos os caras, cara, dentro da Rádio Globo, na discoteca da Rádio Globo. Como foi? Os caras foram pra lá e nós fomos pra cá. Os caras não queriam, principalmente o Stefano, não queriam cruzar com a gente porque tava bravo mesmo. Foi uma briga mesmo, assim. Nós não brigamos, lógico que não, né? E não tinha porquê, porque era uma versão e deu certo pros dois. Estourou com eles. Tocou muito em espanhol também, né? Tocou muito, com certeza. E foi assim que eu acho que as coisas deram certo pra gente porque foi uma sorte grande da gente conhecer o Peninha, por exemplo, no auge de composição dele, sabe? Ele trouxe coisas pra gente ali, obras ali que ele tava vivendo um momento diferente da vida dele, né? Como compositor. Então acho que tudo isso junto fez com que a gente conseguisse ter esse espaço, né? Eu lembro que a gente foi fazer um Amigos em Brasília. Em Brasília, acho que foi. Não, não foi em Brasília. Ou foi em Brasília? Foi em Brasília. Um Amigos em Brasília e aí convidaram a gente pra participar. Era o Legê que dirigia naquela época e tal. Só que aí começou a ter um certo desconforto ali, não sei qual foi. Aí não, então vamos convidar três duplas. Aí entrou o Jean Giovanni e Christian Ralf também, né? Cada um convidado de alguém, né? Ah, tá. E a gente foi participar. Ou seja, foi assim que as coisas foram se abrindo, né? As portas foram se abrindo pra gente e pra tantos outros artistas, né? Tem muita coisa, né? E eu acho legal porque você também é um cara muito de história, né? Nem todo mundo é. E o Meu Reino Encantado foi um projeto que é, antes de tudo, um projeto de história, né? De pesquisar músicas antigas, de atrás de quem foi importante. Esse projeto teria surgido quando o João Paulo tava aqui ainda, né? Ah, era pra ser com ele mesmo? Era. A gente vinha meio que ensaiando em hotel nos tempos que a gente tinha, né? Nos períodos que a gente podia. E vínhamos ali praticamente sonhando em fazer um projeto de músicas raízes. Acabou que não deu tempo, enfim. Ele viajou antes da hora e a gente não teve essa oportunidade. Então quando surgiu a primeira oportunidade pra mim, que eu inclusive convidei meu pai, foi a primeira pessoa que eu convidei, né? Que seria homenageado pela gente, que a nossa intenção era essa, né? De prestar uma homenagem pra ele, por tudo que ele representa pra gente, né? Eu convidei ele, ele acabou escolhendo essa canção, Meu Reino Encantado. E o Manuelzinho, que tava comigo nessa história, né? Produzindo o projeto, que acabou dando a ideia, né? Por que você não coloca o nome do projeto de Meu Reino Encantado? E acabou ficando, enfim. E ao mesmo tempo satisfazendo um desejo que eu tinha. Eu lembro que a gente chegava na gravadora e falava, poxa, a gente tem que gravar música raízes, e algumas pessoas ali não curtiam muito essa história, né? Essa ideia, né? Até que a gente conseguiu fazer a cabeça deles de gravarmos A Loura do Carro Branco, que era uma linha mais raízes. É, vocês sempre colocaram uma ou outra ali, né? A maior proeza, né? E depois a gente gravou Fazenda São Francisco, aliás, Fazenda São Francisco, Nelório Valente. Então, pra gente, aquilo foi realmente um presente, né? Mas a gente vislumbrava fazer um projeto raiz e mudasse a parte e a dupla cantava certinho, assim, esse estilo. Ia bem. Ia bem. Aí, por falar em Meu Reino Encantado, não te cortando, já cortando, se você me permitir, qual é a cara? Eu vou trazer o véio aqui. Então, eu tive uma conversa com o seu pessoal, eu falei, pô, vou trazer o seu Camilo. Ah, seria uma honra pra mim. Nossa. Ele é bom de história também? Ah, o meu pai tem história, né? Eu não tenho história. E ele sim tem história. E ele deve lembrar de muita coisa, muito lá de trás, né? Isso é legal pra caramba também. A gente, na verdade, esse projeto que eu fiz com ele agora, Meu Reino Encantado de Pai pra Filho, eu queria registrar um momento com ele lá em casa, né? Então, separamos um repertório que a gente gostava de cantar quando era pequeno, tinha seis anos de idade, sete anos de idade. E aí, separamos o repertório e até então seria só isso. Só que aí me veio na cabeça, poxa, por que não gravar um bate-papo com ele, né? Pra ele contar um pouco da história dele. Legal pra caramba no banco ali, né? É, aí a gente começou a conversar. Rapaz, tivemos que editar e muito, porque é muito tempo. É muito tempo de prosa, de coisas, de histórias que a gente já viveu, que ele já viveu. E, bom, pra mim eu sou suspeito, né? Falar do meu pai, né? Quando eu ouço ele falar as histórias dele, é muito bom. Tem uma coisa que eu acho que é real. Quando você passa a cantar sozinho, o estilo muda um pouco. Passa a ser um cantor mais romântico e menos sertanejo. Só que também pode ser só uma impressão, porque era uma dupla. A dupla tem aquela carona de sertanejo e o solo não era algo muito comum. Você e o Leonardo vêm meio com essa coisa do romântico. Foi pensado uma romantização da sua imagem e do repertório? Porque, assim, eu não sei se Vai da Samba, por exemplo, entraria no João Paulo Daniel ou Adora, mas você entraria no João Paulo Daniel. Sim, sim. Rolou uma mudança mesmo? O proposital ou foi um caminho natural? Eu acho que existe a questão automática, né? A partir do momento que você está sozinho, realmente a conotação é outra. É outra característica mesmo. Mas existiram coisas, como esses dois exemplos que você citou, que foram projetadas. Isso sim. O Manuel, ele não colocou o peninha na nossa vida por acaso. Ele trouxe algo popular, assim, que a gente não tinha, né? E a partir do momento que eu estava sozinho, ele fez algo direcionado mesmo, né? Pensando na... Pô, o cara está sozinho, né? É um cantor solo agora. Então, algumas coisas pontuais realmente foram. Agora, o restante veio de forma natural, sabe? Os compositores mandavam música da mesma forma, a gente ia lapidando aquilo e eu ia cantando do meu jeito. Acabou acontecendo, mas não teve um planejamento. Não tivemos nem tempo para isso, sabe? É engraçado que, quer queira, quer não, a gente tem que saber aceitar que existe a questão comercial, existia uma gravadora, existia um compromisso com eles, sabe assim? E que se eu quisesse tocar para frente, eu ia ter que cumprir com aquilo. Então, existia um cronograma de lançamento, tem que lançar tal... Eu cheguei a lançar dois projetos no ano, né? Como que o Brasil consegue consumir isso, né? Diante de tanta coisa que a gente tem, de tantas potencialidades. E foi bem, né? E foi bem, graças a Deus. Pô, a gente bateu ali em um milhão de cópias algumas vezes. Eu estava conversando com os meninos do Piseiro esses dias, a gente estava fazendo um programa de televisão, o Zé Vaqueiro ali, qual é o nome do outro menino que é muito bom também? O João Gomes? O João Gomes. A gente estava conversando, eles falaram, pô, cara, uma coisa que a gente talvez nunca vai ter, nunca vai ter aí na nossa carreira, é ali os discos de ouro, é os discos de platina, que vocês conseguiram naquela época e tal, né? A gente estava falando negócio de idade, né? Que o menino está com 19 anos, vai fazer 20 ainda. Ou seja, e é verdade, né? A gente tem essa coisa física mais palpável, eu sei que isso aí ninguém leva para ir em algum lugar, mas... Você coloca na frente de sua casa? Tem, tem lá. Nós temos um lugar especial lá em Brotsky, temos aí algumas coisas da história, sabe? É bastante coisinha guardada. E é gostoso mesmo, né? Você ver aquilo ali, né? Pô, a gente conseguiu atingir essa marca, né? Hoje está tudo diferente, né? Hoje a gente vive em uma coisa bem digital, globalizada. Pô, você sabe, né? Você pegou um pouquinho de quando a gente lançava uma música, como que era, né? Lançava um single, nossa, ficava ali, bate daqui, bate ali. Aí ia no Faustão. Ia na rádio, ia na outra, chegava na porta da rádio, às vezes não atendia, não deixava orar, não podia, blá blá blá. Hoje não, você lança uma música, hoje se você tiver a sorte, né? De dar certo, rapidinho, ela está aí para o mundo inteiro, né? Conhecer, né? Eu acho que, falando de música, tem uma que, para mim, é como se fosse a melhor que representa a sua carreira solo, que é a Declaração de Amor. Eu acho ela muito boa, muito, muito boa. Altair Veloso. Altair Veloso. Altair Veloso. E para mim, a história é uma música longa, nada comercial para os padrões e fez um sucesso maior do que qualquer música comercial. Qual que é o maior sucesso solo seu? É Adoro Amar Você? Você tem isso na cabeça? Eu acredito que o Adoro Amar Você seja a canção, assim, de mais relevância. Porque, graças a Deus, eu não sou taxado, assim, com uma música só, né? É, não tenho. Porque existe isso. mas quando eu me deparo com alguém e tal, até numa brincadeira, onde você está passando, né? As pessoas começam a brincar de cantar uma música, o Adoro Amar Você é uma delas. Então, eu acho que o Adoro Amar Você é a música mais, assim, presente, nesse quesito, assim, sabe? A Declaração de Amor foi muito legal, porque quando eu conheci a letra da música através do Manuel, né? ele trouxe a música para mim, a gente teve a ideia de convidar o Roupa Nova para fazer uma participação, um arranjo dela. E foi que nós fomos para o Rio de Janeiro, lá no estúdio Roupa Nova, eles gravaram três arranjos e um deles é essa canção. E o Kiko fez de prima ali essa introdução, né? Eu não sei de onde ele tirou. Ele fez... Hoje é aniversário do Kiko, inclusive. Ele fez o solo dela e hoje eu estou com os caras fazendo um projeto, viajando para o Brasil. O arranjo do Declaração de Amor é do Roupa Nova? É do Roupa Nova. Eles fizeram ela, eternizaram esse arranjo, né? Porque é maravilhoso esse arranjo e uma essência, né? E quando a gente está lá no show no momento que a gente vai fazer o Declaração de Amor, a gente cita isso, conta essa história para as pessoas, né? Que eu cheguei lá tremendo, né? Que nem o Varavede lá no estúdio deles, cara. Aquela vergonha do caramba. Roupa Nova, né? Roupa Nova, bicho. E os caras gravaram comigo e hoje a gente está fazendo shows aí pelo Brasil. Só falando rápido da sua carreira solo, das músicas solo, tem uma música que é uma dúvida que eu já perguntei aqui. Eu quero perguntar para o Bruno especificamente. Quem diria, hein? Quem diria, hein? É a composição do Bruno. Isso. Bruno João Vitor. E eu acho que tem muito a cara do Bruno a música. Música meio amargurada, um tipo de música que ele gosta. Por que que ele te passou e não gravou? Eu nunca entendi isso, cara. Porque era um momento de muito sucesso dele e seu também. Você sabe como... Você lembra de como chegou? Eu sei o que que é. Generosidade. Foi por isso? Essa é a palavra. Cara, ele foi na minha casa, nós jogamos um futebol em Brota, foi um dia até interessante porque o Zezé também foi e ocorreu um ânsula com o carro do Zezé que até hoje ele fala para mim. Porque ele me inventa em colocar o carro na terra, cara. A gente avisou desde o começo que era terra, né? Na fazenda, né? Matar burro e outras coisas, né? E ele me inventou com um carro baixinho lá, cara. E eu fiquei tão mal com aquilo, cara, que eu peguei e liguei para um cara amigo meu em Brotas, um cara dando uma prancha lá, que ele foi lá, pegou o carro, eles nem viram. Pegou o carro, levou para Brota, lavou, deu um trato no carro e coisa e tal. Pedi para levar ele até Brotas com outro carro e o carro estava lá esperando a lavadinha e coisa e tal. E até hoje ele fala. E no posto que estava, o carro parado, tinha um gato. Um gatinho ali, né? Perdido e coisa e tal. Ele catou esse gato. O gato hoje é o xodó da Vanessa, cara. É o louco. Ele trouxe para casa o gato. Adotou o gato. E o Bruno, naquela época, eu estava ouvindo música e tal, e eu falei para ele, cara, você não tem nenhuma música boa lá? Aí ele abriu o caderno dele e começou, né? Canta uma, canta outra, canta outra, canta outra. E chegou nessa, quem diria, hein? Falei, cara, é dele e do Zé Vitor. Posso gravar essa moda? Pô, é o que você quiser. Mas eu quero que você vá lá em casa, que eu queria passar certinho o jeito que tem que ser. Aí fui na casa dele lá, tem um estúdiozinho lá e coisa e tal. Lá ele morava ainda, aqui em Sorocaba, no condomínio que o Rick também estava ali, né? E eu fui lá, cara, saímos junto a música lá e eu gravei a música. Foi assim que aconteceu. Caramba! Generosidade mesmo. Porque você não acha que tem a cara dele? É óbvio que tem a cara dele. É um negócio impressionante, né? Tem a cara dele. E você também interpreta de um jeito até um pouco diferente, ela é mais doída para você. Foi por isso que ele quis pegar no meu pé que eu fizesse dessa forma. Tem um negócio que é muito, você falou de criar uma história e hoje você chega numa agência para montar um artista novo, tem tudo aquela coisa de passar a boa imagem, né? Temos que fazer uma imagem bonita de você e tal. E o Marcos Mioto, contratante, sempre contou muita história sua para mim e ele fala que o momento de auge dele, o primeiro auge que ele viveu como contratante foi em período político com o seu sucesso. Ele dizia, cara, o Daniel era muito pedido pelos prefeitos e tudo, porque ele sempre teve essa imagem de pessoa do bem. E aí, como é político, pô, quer levar para a cidade, para as pessoas. E isso é um perfil muito difícil de construir, porque sempre alguém vai lá e faz uma besteira muito grande que marca a carreira. Não me lembro de você ter feito uma grande bobagem que manchou a sua carreira. Alguma coisa é pensado dessa sua postura correta, de bom moço e tal, porque até mesmo dentro do meio, é difícil o meio falar bem de alguém. E todo mundo fala bem de você. E eu já fucei, como jornalista, já perguntei assim para artista, falo, não, cara, é isso, Daniel, é exatamente isso. Em algum momento é pensado ou é simplesmente a sua criação e você é assim? É o que eu falei também antes. É você ser o que você é. E não adianta, eu acho assim, a pessoa pode até projetar algo assim de diferente, ah não, vou fazer diferente, vou ser diferente aqui. mas se não tiver dentro da essência dele, vai chegar uma hora que vai bater na trave, não vai ter jeito, vai sair fora, não tem como, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, a gente, lógico, tem cuidado com certas coisas que a gente faz, eu digo, no sentido de se envolver num projeto errado, e mesmo assim aconteceram várias coisas de errado, não sei da forma que a gente queria, mas cara, com a escola que eu tenho dentro de casa, se eu fosse diferente, eu seria injusto com os meus pais, sabe, eu tenho uma escola, uma super escola, minha mãe e meu pai são duas pessoas assim, então a gente é o que é, é o que é, a questão de marketing, de coisas que foram projetadas, lógico que existiu, planejamento de coisas, isso tem que existir, mas às vezes, fora isso não, fluiu da forma que tinha que ser. O Teleton, você entrou nessa parceria por conta do seu irmão? Tem a ver ou nada? Eu acredito que seja, um dos grandes motivos seja esse, inclusive eu com o João Paulo participamos do primeiro Teleton, Ficou uma dupla ainda? É, ocorreu esse Teleton lá na sede da ACD, ali na 23 de maio, e aí infelizmente ele partiu, no ano seguinte eu fui convidado já, para participar como padrinho, por intermédio até da Hebe e tal, eu acredito que deve ser, porque eles já sabiam da minha história, já sabiam do Jumar, sabe, eu tive a honra até de levar o Jumar, esse ano o Teleton completa 25 anos de história, está aí de novo a campanha, está chegando, fizemos um show, agora eu, o Jean Giovanni, Zezete Camargo Luciano, e Edson Hudson, foi muito legal, e participar desse projeto para mim, nossa, é um presente, as pessoas podem até achar que eu sou repetitivo, mas a cada ano que eu tenho oportunidade de estar ali, é gratidão, porque é sinal que você está com saúde, está em condições de ir e vir, está bem, não é verdade? e os presenteados somos nós, sabe, de poder estar ali, a gente não está presenteando ninguém, a gente não está fazendo favor para ninguém não. E falando dessa história de você ser um cara muito bacana, uma das primeiras vezes que eu fui na televisão, foi num Teleton, algumas vezes, foi umas três vezes naquela bancada, tinha, chamavam os blogueiros, e aí me chamaram, acho que é 2009 ou 2010, e você cantou naquele dia, eu tinha o cabelo do Teodoro ainda, que o ratinho ficou enchendo o saco no ar, e você falou de mim no ar, falou, esse menino aqui escreve, tem um blog, está começando, e me ajudou muito, porque eu usei muito aquele vídeo, pô, o Daniel falando de mim e tal, e aí é um pouco de quem é o Daniel, quem sou eu perto de você naquele momento ali, e hoje também, mas foi um negócio muito bacana. Demorou bastante, e aí... Circo, cara, circo... Vocês fizeram o final do circo? O Hamilton teve aqui, contou um pouquinho sobre o circo, né? Contou. Fizemos, o Real Argentino, o circo Sandriara, esse circo não me sai da cabeça, porque era o nome das duas filhas, dos proprietários do circo, a Sandra e a Iara. Era a época que a gente fazia carreata na cidade, que a gente chegava com a Fuglain do Hamilton, falava que era nossa, escrito João Paulo Daniel, com um carro de propaganda, e com um monobroco que a gente tinha, que era um Mercedão, 355 barra 5, eu dirigindo, o João Paulo soltando rojão lá atrás, desse jeito. Chegava no circo, cara, às vezes nem o pipoqueiro pintava. E o grande time que a gente tinha era o pipoqueiro, o pipoqueiro, o cara que vende algodão doce e tal, se não tivesse na porta do circo, podia esquecer que... Mas chegamos a encher circo, você acredita? Encheu? Conseguimos, conseguimos. Durante muito tempo, a equipe era você, o João Paulo, o Hamilton, e o seu pai, que sempre estava ali, não sei se você ia em tudo, mas ele era o cara que ficava ali por trás. Até chegar a alguma coisa diferente, foi quanto tempo? Foram 10 anos, só essa turma? Vocês ali? Cara, no começo de tudo, eram três músicos, era a banda Planeta, que era o Kiko, no teclado, lá de Brotas, Kikinho, o Joel, que trabalha comigo até hoje, que era contrabaixista, e o Picho, que tocava bateria. Era esses três, era esse trio aí. Essa banda durou, não vou saber precisar, a quantidade de anos, mas foi um bom tempo tocando junto ali. Aí a grande virada nossa mesmo, aí começou a ter transição, mas os bastidores se manteve, todo mundo da equipe ali, continuou sendo o mesmo. Até essa chegada de 94, em 94 muitas coisas aconteceram, começamos a colocar até bailarinos no show, existia muito isso também, aumentar-se mais a estrutura, o show nacional. É, essa coisa de ter toda uma maquiagem em volta, além da questão de um repertório bom, era mais ou menos isso. Tem uma história que eu não sei se é uma lenda, eu tenho confuso, porque você me contou, se contou há muito tempo, da Pomba, que vocês, porque é chique, você pode contar, você não habitou nisso? Então, eu não sabia, não, porque faz tanto tempo que você me contou, que você me contou, a Paloma era uma música do Rully Glisses, não era? Isso, nós gravamos, nós fizemos a versão. Ela não chegou a fazer sucesso com vocês? Você acredita que até hoje tem gente que pede ela? Então, não dá para entender, porque o que tocou no interior dessa música é absurdo. Só um trechinho para quem não lembra, voa Paloma e vem devolver minha calma, traga o seu calor para aquecer minha alma, onde quer que eu vá... Tinha um arranjo bonito, tem um arranjo bonito, você acredita que eu cantei com ele, com o Rully? Essa música? Ele esteve no Brasil, depois de anos, faz o quê? Faz muito tempo não, e eu fui cantar com ele em São José do Rio Preto, eles me convidaram, a produção me convidou, fui lá e cantei La Paloma com ele, cara. Que legal. Cantei La Paloma com ele. Essa canção, ela era um dos pontos altos dentro do show, e a gente fez uma ocasião... Isso era o terceiro disco? Foi no... Segundo. 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 Nós fizemos uma ocasião, uma inauguração de uma rede de lojas, e a gente viajou muito, Paraná, Mato Grosso do Sul, ali um pedaço de Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, e foi ali que... Ali surgiam algumas coisas de produção para o Pato Amilde, sabe? Inclusive a questão de gelo seco, gelo seco não, era fumaça mesmo, gelo seco é mais difícil. A gente fazia as marcas de fumaça. Ah, que ideia boa! Volta e meia dava uns problemas sérios. E o que aconteceu? Veio essa ideia da pomba, de pegar uma pomba, voar para a minha gente fazer. Ela saiu voando no meio do show, que seria a coisa mais linda, né? Uma pomba branca e tal. Eu não sei se foi porque... Ficou ali tadinha, presa ali um bom tempo e coisa e tal. Na hora de fazer isso aqui, tadinha da pomba, pomba foi no meio da cabeça do público lá. É, acertou uma pessoa. Não voou nada. Não voou nada. E era uma produção a mais, né? Era chique para a época, né? Olha que coisa bonita, os caras juntando uma pomba. É, eu cheguei a queimar a barra de uma calça uma vez por causa dessa coisa da máquina de fumaça que a gente fazia. Ele pegava uma caixa de ferramenta, comprava a caixa de ferramenta, dentro colocava a serpentina, virando assim em volta da resistência, só. Ali tinha aquela bombinha de injetar gasolina no carro, sabe? Aí voltava aquela coisa. Olha a engenhoca. É, era uma engenhoca mesmo. E o que que colocava para dar uma combustão mais rápida? Não colocava água. O certo seria água e glicerina. A gente colocava álcool e glicerina. Aí que era o problema certo. Porque colocava ali, depois que passava aquele tanto de líquido que estava aquecido e já tinha virado fumaça, vinha o álcool atrás, entendeu? Então o caboclo que estava soltando, que iria soltar demais, e ficava segurando o botãozinho ali, né? O acionador. Acionava, que aí soltava o líquido quente, cara, na canela do caboclo. E pegou na minha perna uma vez. Queimou. Queimou a barra da calça, cara. Bom, isso não durou muito tempo pelo jeito. E a pomba vocês desistiram também. Desistiram. Foi a única vez só. A única vez. Ainda bem que parou com isso. Circo, chegou a pintar até esse negócio da fumaça, voltando a fumaça. Chegou a pintar bombeiro. Porque soltava fumaça. Dentro do circo não tem vazão de ar, né? Aí começava a sair por aquela... Do mastro, assim, do circo, sabe? Saia a fumaça, assim, os caras achavam que estava pegando fogo, sabe? Aí chamava bombeiro, parecia bombeiro, não sei o quê. Cabra solta no circo. Já viu isso? Não. Porque eles... Cabra diz que eles soltam o animal realmente para comer coisinha que sobra, né? Uma pipoca que cai, sei lá o quê. E diz que cabra come até... Se deixar, come até pé de mesa, né? E aí, às vezes, tinha lá 10, 15 pessoas na arquibancada. E a gente acabava vendo as cabras sortas, assim, também. Soltava cabra. Eram aqueles 10 e as cabras também. Passou por tudo também, né? História não é fácil, né? Era muito bom, cara. Eu costumo dizer, e é verdade, é aquela coisa de, se tiver que voltar, maior prazer. Se pudesse voltar. É, fez... Faz a história ser muito melhor, né? Você falou que foram se adaptando as vozes ali, e você sabe que... Eu entrevisto muita gente aqui. Quem é o grande, o segundo avó do sertanejo e tal, citam muita gente lá de trás, e o João Paulo. O João Paulo é um cara sempre lembrado. Os artistas falam isso. Puta, a segunda do João Paulo é difícil acertar daquele jeito. Quando você... Primeiro, é verdade isso? Realmente é um cara diferenciado na segunda? Era um cara? E quando é que você percebeu que você tinha um segundeiro muito melhor do que a média ali? Você percebeu isso muito cedo? Olha, cara, eu diria assim, primeiro... Porque você também é bom de segunda, né? Eu adoro fazer segunda. Na verdade, eu gosto de fazer segunda. Se eu pudesse fazer segunda, eu falei segunda. E quando a gente começou a cantar juntos, eu tinha uma facilidade muito grande dessa coisa de primeira e segunda voz. E foi ali que a gente começou a inverter a história, né? De repente, um faz, outro não faz, outro faz a outra voz, faz a terça e tal. E é isso que a gente fazia. Tanto que quando a gente começou a realizar shows pra caramba mesmo, né? Que era uma batelada de coisas pra cumprir, que de repente um não estava bem, um cobria o outro, sabe assim? Aquela coisa de fazer a voz do outro. E o João Paulo, ele foi se adaptando de uma forma que é inacreditável, assim. A facilidade que ele pegou. Porque ele só cantava em primeira voz, ele não cantava em segunda. Ele conseguia subir bem? Ele tinha a voz muito mais aguda que a minha. Aguda? Eu achei que fosse mais grave. Então a facilidade era essa. Por quê? Porque ele vinha bem na segunda voz dele. Por incrível que pareça, depois de anos, se a gente ouvir assim os projetos, você vê a questão do casamento exato assim, depois mais pra frente, né? Não encaixava tanto no começo. Depois era impressionante. Quando um fazia solo, você tem que prestar atenção. Quem que tá cantando solo aqui? E aí ele foi se aperfeiçoando e tudo mais. E a facilidade por ele ter a voz mais aguda, ele jogava a terça tranquilamente lá em cima. Então ele invertia, ele fazia essa inversão de uma forma assim que é difícil hoje em dia. Daria pra apontar alguns aí que fazem esse tipo de coisa, né? E eu acho assim, eu fui entender o parceiro e a potencialidade que ele tinha logo depois, porque sabia do potencial dele. Não tinha como não saber do potencial não só de cantor, como compositor, enfim. De artista que ele era e que era que nem eu, tipo, surgiu de uma forma natural, né? A gente não teve um preparo pra isso. Tive escola, né? A mulher é professora. Jamais. É engraçado até essa questão até de cuidado vocal, de você ir numa fono, num fonoaudiólogo. A primeira vez que a gente foi e foi juntos foi em 94. Nossa, já tava... Ou seja... Rodando bem, né? Já tava... Fazia muito tempo e até acho engraçado que lá ele gostava de fumar um cigarro às vezes e tal. O doutor, né? O doutor falou assim, você fuma pra mim, né? Você fuma e tal? Não, eu não fumo. Então tá bom. Mas por quê? Por causa da corda vocal, o jeito, não sei o quê e tal. Parecia que fumava? É, não sei quais eram as características que tinham ali. Porque eu tenho uma questão na prega vocal, numa delas, que ela tem uma saliência, assim, mas é uma coisa congênita, né? E aí muito atrito, de tanto atritar, começa a inchar a corda e coisa e tal. E talvez fique uma camada meio esbranquiçada, sei lá, pelo atrito ali, coisa e tal, pela lesãozinha que você causa. E talvez ele tenha perguntado isso e eu fui saber isso só naquela ocasião também. E aí ele me perguntou isso. Eu falei, não, não fumo. E o João Paulo já disse totalmente diferente. Você não, né? Você não fuma, você... Porque era perfeito. A corda dele era perfeitinha e coisa e tal. Ele colocava de um jeito diferente, sabia colocar a voz melhor do que eu, né? do que eu colocava e tudo mais. Então, em termos de potencialidade, e quando eu ouço alguém dizer, eu fico muito feliz, né? Porque que bom que reconheceram isso. Na verdade, que bom que ele conseguiu deixar essa marca que era real. O seu Camilo tinha esse timbre, você se lembra? Quando novo. Sua voz vem dele ou nada a ver? A minha voz é muito parecida com a dele. Lá em casa, todo mundo tem a voz muito parecida, falando. Aquele povo no telefone que você não sabe quem atendeu, né? É muito parecido. Os três irmãos ali e o meu pai. Quem não conhece direito, falar por telefone, confunde. Ele é bom cantor também, o seu Camilo? Ele é danado. Porque ele faz segunda bem, né? Segunda voz. Pra você, sempre fez segunda, né? Mas ele canta primeira também. Faz primeira? Canta primeira também. O que mais me impressiona no meu pai, meu pai tá com... Ele tem 30 mais que eu, com 84 anos, e ele... Você tá com 84? Achei que fosse mais novo. Ele pode começar a cantar o que você quiser com ele, taca a voz boa, sem aquecer. É impressionante, assim. Não tem tempo ruim com ele. Você chegou a mudar o jeito de cantar depois dessa fono? Sim, desses... Pio, eu diria que eu reaprendi a cantar várias vezes. Na verdade, não. Não reaprendi porque eu não sei cantar direito. Ah, claro, não. Mas, tipo assim, eu me aperfeiçoei várias vezes ao longo da minha vida. De encontrar regiões, de colocar voz, de respiração, onde eu, na verdade, eu tava fazendo esse exame naquela ocasião e quando eu fiquei sabendo dessa história, porque eu fui, nós fomos, na verdade, eu carreguei ele junto comigo porque eu já tava meio saturado mesmo, né? E já começando a ficar rouco, fácil e tal. E aí que eu fui descobrindo a verdade. E a partir dali, uma pessoa tava dentro, fazendo parte desse exame lá, que é a doutora Silvia Pinho, que eu falo isso sempre. O doutor falou, olha, seria legal talvez fazer uma incisão, né? De repente, uma incisão por trás, não mexe na borda da corda, que não sei o quê, pra gente tirar essa saliência, pra você não ficar atritando tanto, não ficar rouco, né? Diminuir um pouquinho a carga de compromisso. Aí a doutora Silvia falou, doutor, eu poderia fazer um trabalho com ele? Você já fez alguma vez, Daniel? Eu nunca fiz. Foi aí que ele entrou na minha vida, fazendo esse papel tão importante na vida do artista, do cantor, que é o trabalho de fono. E foi ali que eu comecei a aprender a lidar melhor com tudo isso e graças a Deus até hoje não tive que passar por nada. Tem umas músicas, como chama aquela música? Decidi virar a mesa, ô, me assume, eu vai embora. Como é que você me deu? Essa música aí é Malícia de Mulher. Malícia de Mulher. A entrada dela no refrão, ela é alta, né? A gente cantava muito alto, cara. Então, aquilo ali você mudou, não é? Sim. Não tem música que dá essa arrancada, principalmente porque era um grito, lógico que não é um grito, mas... Deu uma baixadinha no tom, senão não... Você pode até fazer um falsete, sei lá, né? Dar uma... Mas não é igual, né? Do que cantar com voz de peito e coisa e tal. Eu tive que dar uma moldada nisso também. Porque dá pra fazer, mas vai te consumir muito, né? Sim. E se você não tá bem, se você não tá, assim, 100%, fica difícil de fazer certo, entendeu? Aí você vai fazendo errado e não é legal. São poucos os artistas também que eu conheço aí que não mudaram a tonalidade de música. O Chorão deles, né? Era, mas ele falou aqui que ele mudou. Coisinha mínima. Muito pouco, é. Ele disse que... Mas abdicou de muita coisa, né? Sim. Mas é que tem... O pessoal não gosta de falar que baixou. Parece que ficou ruim com o tempo, né? Não existe isso. E o Chorão falou, inclusive, os dois aqui falaram que tem um disco, que eu não vou lembrar agora qual é, que eles não gostam muito de ouvir porque eles cantaram muito alto. Ele falou, precisava fazer isso? Porque na época o Zé Rico cantava muito alto, todo mundo queria subir e eu não gosto. Hoje eu cantaria ele mais baixo. E é legal ouvir isso porque todo mundo quer gritar, né? É engraçado isso. Eu não entendo o porquê. É um pouco de ego, né? Baixou o tom, parece que tá perdendo. Eu sei que o Choró tava no meu casamento. Eles foram, né? O Chitão Choró. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, isso no meio da festa que a gente fez, eu vou tomar um, acredite você ou não, um golinho de vinho, cara. Você tá brincando? Mas você não bebe um golinho e não gosta? Não, não tomo. Cara, o cara é impressionante. O cuidado é além, né? O cuidado é além. Tanto que tem essa voz até hoje, né? Exatamente. Eu acho que é adaptação. Tem pessoas aí que tomam legal e não há problema com relação a isso. Mas eu, por exemplo, se eu tomar um negócio antes de subir no palco, pode esquecer. Mas eu só queria falar de um outro assunto que às vezes rola aqui. Você é um cara que ficou bem sucedido na música ali ainda com o João Paulo Daniel. Aí, pô, teve uma carreira de sucesso solo muito grande e isso volta financeiramente. Você tem outros negócios além da música. Você faz outras coisas além da música. Muitos sertanejos vão pro lance de criação de gado ou tem terras e tal. O que você faz além de música que você pode falar? O que você sente a vontade de falar? Eu tenho uma estrutura a mais, logicamente, em se tratando de coisas que a gente conquistou. mas se eu disser pra você que eu não faço outra coisa a não ser cantar, você não vai acreditar. Quem cuida das outras coisas pra mim é o meu pai. Ele é o cara que sai de casa de manhãzinha ali pra cuidar das coisas, volta na hora do almoço, depois volta pra lida de novo, cuida das coisas dele, cuida das coisas dos meus irmãos e cuida das minhas. Ah, você não fica em escritório vendo outra coisa? Não fico, cara. Eu não fico. Me chega tudo, lógico. As decisões e tudo mais, sim. Mas, na grande maioria das vezes, ele é o meu braço direito, ele que faz tudo. E eu diria mais, quando eu viajava pra caramba, quando a gente tava tendo um retorno, diga-se, financeiro bom, eu chegava em casa assim, aquele carro que eu queria, sabe assim? Pai, puxa vida, agora chegou a hora, acho que vou trocar. Não, não vai dar, hein? Ah, você tomava, vai cortar. Mas por que não vai dar? Não vai dar, porque eu já investi num pedacinho de terra ali, acabou, beleza. tranquilo. Se não fosse isso, meu amigo, talvez seria diferente. Sim. Então, o grande professor é o seu Zé Camilo. Valeu a pena. Então, a gente tem algumas coisinhas, tem essa coisa de gado, sim, tem plantação, mas é tudo ligado à terra, é exatamente isso. Estamos com um projetinho lá que, na verdade, é um paralelo, mas eu não posso falar aqui porque é proibido pra menores. Tem um... Mas eu posso falar que é do meu irmão, porque o meu irmão é sócio. Tem uma cervejariazinha lá que eu nunca abri pra ninguém, mas estou abrindo pra você. Lá em Brotas, não sei se você gosta de cerveja. É Brotas Beer? É. Ah, você me deu uma vez um... Você gostou? Eu não sei se você me deu, se eu tomei de alguém que estava no camarim do Música Boa lá do Multishow, tinha uma falada pra você, falei, então é minha. É Brotas Beer, acabou já. Eu vou mandar aqui pro seco. E estamos tocando a vida, mas basicamente, por isso que as pessoas perguntam pra mim, antigamente perguntavam, se você não fosse cantor, o que você seria? E eu até respondia, talvez piloto de Fórmula 1, porque eu gosto de automobilismo, sei lá o quê. Mas hoje eu vejo que, cara, se eu não fosse cantor, eu estava lascado. Estava ferrado. Tem que arrumar alguma coisa. Se eu não fosse cantor, eu seria cantor. Teve um assunto que voltou à tona, tem uma série da Globoplay que se chama Rins Garrits, que tem uma cantora sertaneja que é negra. E por conta disso, saiu muita matéria sobre isso, se rediscutiu esse assunto, vez ou outra ele volta. E realmente nós temos poucos nomes que foram projetados. Temos muitos negros importantíssimos, mas nessa fase popular de 80 pra frente, 90 pra frente, tem o João Paulo e o Rick, de grandes mesmo. O Rick contou aqui que teve uma situação em que chegou um cartaz pra um contratante e ele falou, se eu soubesse que era um branco e um preto, eu não tinha contratado. O Rick contou isso da época do João Paulo e do Daniel. Você passou muito por isso, o João Paulo no caso, você lembra muitas histórias assim e em algum momento você acha que aquilo, o preconceito de algumas pessoas estava atrapalhando o desenvolvimento da dupla de vocês? Pio, chegou algumas coisinhas assim, sabe? Muito poucas. A questão era a seguinte, a gente não esquentava com isso, a gente não passava por cima disso. Pra gente não havia diferença. E esse fato ocorreu mesmo. O que aconteceu foi assim, o cara contratou o show, era HRP naquela época, contratou o show e o Hamilton mandou. Eu lembro certinho até o jeito que eles mandavam um rolinho de cartaz. Mandou os cartazes pra fazer divulgação, quando chegou os cartazes que ele foi ver o visual da dupla e tal. Quem eram os dois, que estavam super estourados ali na região, tocando muito, tanto é que ele contratou o show. Era um prefeito, na verdade, né? Ali, Paraná, São Paulo ali. E aí o cara falou, pô, mas meio que, né, quis realmente, talvez, voltar pra trás a questão do show. Mas não, o Hamilton ligou lá e resolveu numa boa. Falou, tipo, não, pelo amor de Deus, a gente vai, se for de graça, até se o senhor quiser que vá de graça, era em praça pública, o show. Fomos, fizemos o show, fomos sucesso do caramba e beleza. E era assim que acontecia, a não ser quando não tinha jeito mesmo. uma outra coisa que eu vou citar aqui, isso aí também foi uma coisa meio constrangedora, mas a gente quase que resolveu, né, depois com o passar do tempo, porque, por incrível que pareça, não conseguimos fazer o show lá. Tinha um clube, não vou citar o nome da cidade, e esse clube não aceitava pessoas morenas lá. E aí acabou que, puxa, a dupla estava estourada ali demais, né? E, enfim, acabou que lá na frente contrataram o João Paulo Daniel. A gente nem acreditava, mas é sério mesmo? Não, vamos fazer um show lá. Aí quando foi o dia do show, cara, eu não conseguia nem falar, estava mal, mas mal, mal, mal. E cancelaram o show, você acredita? E aí depois não remarcaram o show novamente e a gente não voltou a fazer show lá. Eu fui fazer show depois que ele partiu, entendeu? Mas, cara, nunca me incomodou, não creio jamais que isso tenha atrapalhado. Eu cheguei a receber, por exemplo, eu estava para gravar o Bolinha junto com o João Paulo e tinha um artista que era famoso, na época, um menino que era famoso e tal, bonito e coisa e tal. De repente, o empresário veio cochichar na orelha. Pô, se você fizesse dupla com fulano? Não, ele tem a história dele, está bem para caramba aí e coisa e tal. E outra, eu não vou separar do João Paulo, mas nem por decreto. Ou seja, existia essas coisinhas. Mas, bicho, sabe? Eu não vou falar aqui a palavra que eu gostaria de falar, mas a gente estava e andando, sabe? Com esse tipo de coisa. você percebe que estava fazendo sucesso, você lembra quando? Que você e o João Paulo falaram, pô, acho que está andando, tem alguma música andando, o pessoal começou a reconhecer, como é que foi? A primeira sensação que eu tive de ver o público cantando e ouvir o público cantando em show foi no Desejo de Amar. Foi essa canção que a gente gravou que é uma versão do Gabu e do Marinheiro, uma gravação da Liliana de Lima, que era uma versão em samba, e tocava demais São Paulo, Rio de Janeiro, nesse eixo só. E ela não tocava pelo interior afora. não chegou? Não. Eu subteve. Aí a gente, poxa vida, essa música seria interessante da gente fazer ela. levamos para o Pinóquio, que tinha um contato grande com a gente, ele fez essa história de não perder a ideia do samba e de ser uma coisa mais para o lado sertanejo, enfim, com a nossa cara. Fomos para o Gravo Disque e gravamos lá, lembro certinho, que para pagar os músicos, porque a gente fez por conta, para pagar os músicos a gente deu uns chequinhos predatados, assim, sabe? Para pagar os músicos, pagamos, levaram aquele tape para a gravadora, chegou lá e de meia, achou muito legal, apresentou para o Paulo Roco. Muito legal, mas como é que a gente vai lançar agora, sendo que, pô, a gente vinha de um Aos Trancos e Barrancos, de outra canção que tocou daquele disco, mas enfim, de um projeto que tinha, sei lá, vendido, não tinha vendido, né? Mas Aos Trancos e Barrancos acabou virando, tá? Sim. Além dos sucessos do João Paulo da Néria. Mas não vendeu. Ah, não voltou, né? Aí o que aconteceu? E a gente não pode prensar um outro disco só por causa de uma música nova. A gente tinha que ter um repertório inteiro, né? Aí pintou a ideia, não sei de quem, se foi da Edmé, se foi do Paulo Roco, de tirar uma faixa, porque tinha que tirar para dar certo, né? Senão não dava a minutagem, a agulha passa reta, né? Aí tiraram a faixa da matriz e colocaram lá Desejo Amar e colocaram um Desejo na frente, na capa, incluindo o sucesso Desejo Amar. Ah, relançou o disco. Relançou o disco. Ah, qual outra música? Nós lançamos um clipe, um clipe, desculpa, um mix, que era uma capa em preto e branco, Desejo Amar. Os primeiros lugares que a gente foi fazer divulgação foi no Norte e Nordeste. Fortaleza, Natal, enfim, cara, sem brincadeira, a primeira sensação que eu tive foi quando eu cheguei passando em frente naquela orla ali de Fortaleza e aqueles bug, tocando a música, cara. Na versão de vocês? Na nossa versão e naquele volume. Cara, o que é isso? Aquele arrepiava assim, essa música vai acontecer. Foi ali que foi o start, assim, pô, alguma coisa vai acontecer. E foi realmente, quase chegou nas 100 mil cópias na época, pagou a nossa dívida que a gente tinha lá na gravadora, né? Graças a Deus e nos garantiu pra frente. Vocês chegaram a morar junto, João Paulo, Daniel e Rick Renner ou existia um apartamento em São Paulo que vocês meio que frequentavam, era isso? Não, tinha um apartamento na Nottman, a Lameda Nottman, pertinho da Rádio Globo ali, que eu alugava. Foi assim, a gente queria alugar um apartamento em São Paulo porque achava que ter uma estrutura lá seria legal, seria interessante. Aí de meia da gravadora tava saindo de um apartamento, que era esse apartamento na Nottman, no quarto andar, lembro certinho. fomos pra lá, alugamos e tal, começamos a dividir o apartamento ali, o Hamilton dividia também e o Rick, quando ia pra São Paulo, ficava lá porque ali saiam as composições e tudo mais, é ali que tudo acontecia, entendeu? Dali a gente conseguia naquela época ir a pé na Rádio Globo e no estudo gravou disc, era uma época totalmente diferente, bem diferente e que marcou demais, né? Dali a gente conseguiu com muito sacrifício partir pra um novo apartamento lá no Campo Belo, o outro lado da cidade que ficava mais perto do aeroporto de Congonhas e que pra gente como logística era mais interessante, só que ficamos cerca de o quê? Dias e aconteceu tudo o que aconteceu. Tá, porque o Rick e o João Paulo tem muita música juntos, né? Sim. A gente tem muito sucesso inclusive juntos. A música Levantei a tampa Voltei ao passado eles fizeram dentro do apartamento eu me arrependo porque já eram o quê? Já era de madrugada já, né? Eles estavam ali escrevendo e tal você vai dormir já? Cara, eu tava quebrado não, eu vou dar uma deitada amanhã de manhã quando foi sei lá, umas 3 horas depois cara, esses caras foram lá me acordar, cara me acordaram, cataram o violão e cantaram a música pra mim quando eu escutei a música, bicho poxa vida caramba, eu podia estar junto com vocês se eu tinha feito uma linha da música eu ia entrar na parceria, né? E aí virou também um grande sucesso Poeira da Estrada Virou até um tá entrando naquela na categoria de clássico sertanejo, né? Eu acho que ela vai ser mais pra frente Poeira da Estrada foi uma das primeiras canções que a gente gravou do último projeto que fizemos juntos naquele mesmo dia que eu fiz a voz dela é uma história que nada a ver mas tudo bem naquele mesmo dia que a gente ia gravar que eu gravei a voz eu fui gravar uma participação num projeto do Paulo Sérgio Paulo Sérgio essa é a última canção que eu guardo pra você alguma coisa assim é um sucesso o Paulo Sérgio e aí eu saí ele ficou gravando a segunda voz eu saí com o meu carro e fui no estúdio que era do Santiago Ferraz tinha uma entradinha assim em cima da calçada assim coloquei o carro ali feliz da vida cara, mostrando no celular assim pro meu irmão porta aberta janela aberta do carro coisa e tal mostrando pro meu irmão ó, ó olha essa moda escuta essa moda sabe, arrepiado ali emocionado me chegam dois caras me pegaram um sequestro relâmpago eu fiquei 40 minutos com esses caras dentro do carro eu tinha isso já? você acredita, cara? foi a primeira grande experiência nesse sentido que eu tive na minha vida eles saíram dali comigo de carro eles me empurraram no banco do parceiro ali eu fui lá caiu o telefone no chão eu pisei no telefone pro meu irmão não escutar o que podia acontecer né e ali a gente saiu eu fico aí acho que acho que uns 40 minutos é bom, nessa eles levaram CD autografado que eu tinha no porta-malas um violão que eu tinha que era uma reliquinha que eu tinha no porta-malas foram embora e me deixaram depois seguir viagem mas reconheceram? reconheceram no primeiro quarteirão e conversaram alguma coisa? conversaram o de trás ameaçava e o da frente suavizava entendi foi mais ou menos assim que situação que experiência no dia da música imagina o quanto de coisa que passou na cabeça tipo o último projeto que eu fiz minha família e ficava falando um monte de coisa pros caras falando pra eles que eu fiz eu fiz eu fiz